Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso workshop. Boa noite. Tamo juntos, galera. Vamos ver se o pessoal tá me ouvindo, tá me vendo aí também. Deixa eu dar uma olhada aqui no retorno. O retorno vai aparecer aqui pra mim. Legal. Seja bem-vindo ao nosso workshop, o novo ciclo e explosão de preço dos bitcoins. Bitcoin. Especialistas renomados acreditam que o Bitcoin pode chegar até 250 mil dólares. Um dos especialistas é o Dream Dropper. Esse cabra, eu comecei a seguir ele ali no final de 2016 pra início de 2017, quando eu comprei meus primeiros bitcoins a 800 a 900 dólares. E ele falava que o Bitcoin poderia chegar até 10 mil dólares entre final de 2018 e início de 2019. E o Bitcoin chegou a 20 mil dólares em apenas 12 meses, na realidade. Eu entrei em dezembro de 2016 pra início de 2017. E o Bitcoin teve uma alta aí de mais de 20%, 2 mil por cento em menos de um ano. Então, beleza, galera. O pessoal tá me ouvindo, tá me vendo. Seja bem-vindo ao nosso workshop. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda, como vai ser a agenda de hoje. Dependendo de como você olha o gráfico, se você ampliar o gráfico, você pode perceber que em alguns momentos o Bitcoin teve correções. Mas será que o Bitcoin realmente nunca caiu? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Será que o Bitcoin está numa tendência de alta desde o início? Três grandes eventos que podem guiar a próxima alta e a próxima corrida de touros aí no Bitcoin. Aumento da demanda pela massa em grande escala. Vamos falar também do aumento da demanda institucional. E vamos falar da diminuição de ofertas da moeda que vão ser geradas no mercado. Também análise de lucro para médio e longo prazo. E como se posicionar agora? Como a gente pode aproveitar essa nova alta? E perguntas e respostas. Já vou deixar uma dica aqui. Quem ficar até o final do nosso workshop, eu vou liberar uma ferramenta que eu uso, que é o nosso checklist de operações para quem opera no Day Trade ou Swing Trade. É um checklist muito bem feito. Com algumas perguntas que a gente utiliza técnicas do self-coaching para que você possa analisar suas operações. Então quem ficar até o final do nosso workshop hoje vai receber essa ferramenta gratuita. Essa é uma ferramenta que eu só entrego para o meu grupo de mentoria. Meu grupo de mentoria em grupo, eu cobro R$ 8 mil por pessoa. E essa ferramenta vai ser entregue de graça para você, gratuitamente para você. Então vamos lá galera, estamos juntos. Pegue a sua caneta, seu papel para que você possa fazer as anotações e dúvidas que você tiver. No final dessa live eu vou tirar suas dúvidas. Vamos lá. Vamos fazer um alinhamento. Acho que é importante a gente fazer um alinhamento. Para quem é essa aula? Primeira coisa, para quem é essa aula? É para aquela pessoa que não sabe nada sobre criptomoedas. Esse é o primeiro foco. Aquela pessoa que não sabe nada sobre criptomoedas. A segunda pessoa é para quem já conhece o mercado, só que está iniciando. E para a terceira pessoa é aquela que já conhece o mercado e está no nível mais avançado. Mas talvez quer se aprofundar, quer buscar informações, outras informações para poder embasar a sua decisão do momento presente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu estou fazendo coisa certa. Beleza, estou me ajeitando aqui. Deixa eu ver aqui. Para quem não é essa aula? Para quem não é a aula de hoje? Vamos lá. Para quem está buscando enriquecimento ilícito, para quem está buscando pirâmides financeiras, milagres, milagres ou mágicas financeiras, enfim. A nossa ideia aqui não é eu colocar um turbante aqui e me dizer que eu sou um guru, que te dá 100% de certeza que as criptomoedas vão subir. E você pegar todo o seu capital agora e tacar-lhe pau no mercado de criptomoedas. Ou vender sua casa, seu carro e entrar de cabeça aqui no mercado. Não, não é isso. A nossa ideia aqui é te passar algumas informações para que você tome consciência e possa filtrar e ver aquilo que faz sentido para você. E até o final desse workshop você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa, para quem está buscando investimento ilegal. Nosso foco aqui não é trabalhar com investimento ilegal, tá? Também não é marketing multinível ou marketing afiliados. Então você não vai precisar fazer marketing multinível nem marketing afiliados. Não é uma empresa vendendo uma proposta, um sistema para que você faça investimento. Não é isso. Aqui você vai aprender os fundamentos do Bitcoin, os fundamentos do mercado e vai entender os três grandes eventos que podem influenciar numa nova alta das criptomoedas. Também você não vai precisar ficar indicando pessoas, não precisa fazer correntes, nem fazer coisas ilegais, nem vender nada para ninguém, beleza? Então vamos falar de um investimento sério com riscos controláveis e alto potencial de ganhos de médio e longo prazo. Estamos alinhados então, galera? Tudo bem? Então esse treinamento vai ser para aquela pessoa que não sabe nada e quer buscar mais informação. Vai ser para aquela pessoa que já sabe, só que está iniciando. E também vai ser para você que talvez está mais avançado, já está há um tempo no mercado e você quer buscar mais informações para você fundamentar a sua decisão. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte, mentiram para você, porque o Bitcoin nunca caiu. É evidente que ele teve correções. Se você pegar, por exemplo, o Bitcoin desde lá dos primórdios, lá 2010, por exemplo, ele começou a subir. No gráfico, ele foi a 100 dólares, mais ou menos, depois caiu a 15, 20 dólares, depois ele sobe até quase mil dólares e cai de novo para 200 e poucos dólares. Depois ele faz toda aquela pernada de alta que ele fez em 2016 e 2017, que foi para 20 mil dólares. Corrigiu novamente, bateu 13, 200 e agora está voltando a subir novamente. Por que eu estou dizendo que mentiram para você? Porque muitas pessoas dizem que o Bitcoin é uma bolha, que é um ativo sem fundamento. Isso desde o início falaram isso para o Bitcoin, falaram isso para as pessoas que eram entusiastas do Bitcoin. Agora você imagina aquela pessoa que começou investindo no Bitcoin 2 dólares. O Bitcoin valia 2 dólares, por exemplo, no início. E aí o Bitcoin chegou a 10 dólares e ele pensou assim, não, já estou bem de vida. Fiz aqui 500%, vou pular fora. Foi lá, vendeu tudo de uma vez, não realizou parcial, que é uma das coisas que eu incentivo os nossos alunos a fazer. Ou seja, você está num ativo, você já fez 100, 200% de lucro, realiza metade. Garante 100% de lucro, o resto você deixa andar. Porque vá que você pega uma simetria e o ativo anda 1000%, 2000%, 3000%, 4000%. Você não sabe, você não tem bola de cristal para você saber se isso realmente vai acontecer. Se você olha o gráfico do Bitcoin nos tempos mais curtos, você vai ver grandes correções. Mas se você ampliar o gráfico do Bitcoin no mensal, ele sempre esteve numa tendência de alta. As quedas do Bitcoin foram quedas de correção. Por isso essa brincadeira aqui, que o Bitcoin nunca caiu. Na realidade ele caiu em alguns momentos, mas foi quedas relacionadas à correção. Algo saudável que tem que ocorrer no mercado. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o que eu acabei de falar para você. Se você olhar aqui esse gráfico, você vai ver aqui que a partir de 2,50 dólares, olha a grande alta que ele teve. Ele foi aqui até uns 300 e pouco, 400 dólares. Corrige até 45 dólares, 50 dólares. Sobe, vai até 1.000 dólares, 1.100, 1.200. Corrige, vai até 175 e aí ele rompe aqui. Que foi aquela sequência aqui, que ele teve a queda de 2013, foi até 2014, 2015. 2015, 2016 se recuperou. E no final de 2016 para 2017, foi onde eu entrei nessa onda aqui, nessa grande pernada aqui de alta. Ele rompeu essa máxima aqui anterior. Se você ver, no tempo mensal, você vê que ele está numa tendência de alta. Continua numa tendência de alta, inclusive. Você vê aqui, que está bem direitinho aqui, essa tendência de alta. A primeira alta foi 11.535%, ou seja, para quem investiu 1 dólar, ganhou 11.535 dólares. Para quem investiu 10 dólares, ganhou 120.000 dólares. É muita grana, né pessoal? Nenhum outro mercado tem um potencial tão grande quanto o mercado de criptomoedas. Porque esse mercado, você pode investir um pequeno valor. Se você perder, você vai perder pouco. Mas se você ganhar, você vai ganhar muito. Agora, muito cuidado com as suas promessas. No final desse workshop, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existe uma diferença de você investir em criptomoedas, investir no Bitcoin, através do McChange, a própria Xdex, você pode estar investindo, através de uma compra P2P. Existem maneiras de você fazer sua compra. Isso é diferente de você comprar e ter seus Bitcoins em mãos. Do que você chegar e colocar o seu dinheiro em uma empresa, que você não sabe quem são os donos, quem são os editores. E essa empresa se diz investir em Bitcoin. Então, muito cuidado. Deixa eu controlar aqui o nosso horário. Deixa eu até acertar aqui o relógio para eu não viajar aqui. Depois, nós tivemos a segunda perada de alta, que durou 5 meses. Foi 1.767%. Foi bem rápido, né? Que coisa boa, né? Quando você pega uma alta assim, tão rápida, em 5 meses. Entra no ativo, 5 meses já está rico. E depois nós tivemos uma pernada de alta que durou 3 anos, que foi de 12.940%. E a pergunta é o seguinte, e agora, até onde vai? Será que a gente sabe até onde vai? Vou te mostrar no final dessa aula, beleza? Quem ficar aqui até o final, eu vou te mostrar um pouquinho sobre isso. Como eu falei inicialmente, existem alguns analistas, existem alguns grandes profissionais do mercado, como o próprio Jim Dropper. Depois você pode pesquisar sobre ele. É um cara bastante visionário. É um cara bastante respeitado no mercado. É um bilionário, inclusive. E ele é um, dois cabras que confiam e acreditam na tecnologia blockchain e no Bitcoin. Beleza? Três grandes eventos que podem guiar a próxima subida de preços. Preste bastante atenção. Porque a grande sacada dos investidores que ganham muito dinheiro no mercado são aquelas pessoas que olham a longo prazo. Pessoas de mindset milionário, pessoas de sucesso, olham 5, 10 anos para frente. Por quê? Porque se você olhar a sua vida através de uma lupa apenas, você vai ver a sua situação do agora. E você corre um risco muito grande de ser manipulado. Se você começa a treinar a sua visão para pensar a longo prazo, você pode começar a enxergar oportunidades, que talvez hoje, para algumas pessoas, seja maluco. Quando eu comecei a investir nas criptomoedas no final de 2016 para início de 2017, muitas pessoas da minha família não acreditaram. E falaram que eu era maluco. Eu, quando eu ouvi sobre o Bitcoin no início, também não acreditei. Eu demorei quase um ano para começar a investir. Porque no início, realmente, é um pouco assustador você acreditar numa criptomoeda, num dinheiro digital. Valer tanto dinheiro assim. Então, nós vamos falar de três grandes eventos que podem influenciar na nossa subida. Então, preste bastante atenção nessas informações, que são informações valiosíssimas. É evidente que essas informações você pode pesquisar pela internet. A diferença é que aqui a gente está trazendo de uma forma mais mastigada, de forma assertiva para você entender. Primeiro evento é o aumento da demanda pela população em grande escala, que é referente à moeda Libra do Facebook que será lançada. A moeda do Telegram já foi lançada. Inclusive, existe uma criptomoeda, que é uma das criptomoedas que eu invisto no longo prazo, que fez uma parceria na semana passada, se eu não me engano, e ela está liberando compra do ICO do Telegram, que é a moeda Grum. Inclusive, essa moeda, essa semana, está me dando bastante alegria, porque ela já está com quase 50% de alta na semana. Tá bom? Então, Facebook irá lançar uma moeda, e com certeza isso vai influenciar indiretamente todo o mercado. Por quê? Porque as pessoas ainda confundem Bitcoin com pirâmides. Parece loucura, mas é verdade. Muitas pessoas ainda confundem Bitcoin com pirâmides. Quando o Facebook começar a entrar nesse mercado, as pessoas começarem a utilizar o WhatsApp, o Instagram, o Message, o Facebook, como forma simples para transferir dinheiro, forma de pagamento, receber produto, vender produto, serviço, isso vai fazer com que muitas pessoas entendam melhor sobre o mercado de criptomoedas e possam investir e aderir em massa às criptomoedas. Porque hoje ainda existe muito preconceito. Então, eu acredito que isso pode influenciar. Por exemplo, na China, existe um aplicativo que é o WeChat, e as pessoas fazem pagamento por esse aplicativo. A tendência, daqui a 5, 10 anos, as pessoas não utilizarem mais cartão de crédito. Vou te fazer uma pergunta. Então, você usa talão de cheque hoje? Até alguns anos atrás, a gente utilizava talão de cheque. Hoje, praticamente, quase ninguém usa talão de cheque. Você usa talão de cheque ainda? E se eu te perguntasse há 10 anos atrás que um dia não ia ter mais talão de cheque, que seria só dinheiro... Como é que dá o nome do cartão? Dinheiro magnético. Dinheiro magnético. Se fosse só dinheiro magnético. E daqui a 10 anos, quando a gente começar a ver as pessoas não usando mais cartão, não usando mais dinheiro físico e usando criptomoeda, você vai ver assim, pô, caramba, eu poderia ter ouvido aquele cabra lá no workshop, lá da Infomore. Então, pessoal, eu acredito que isso pode influenciar, sim. E aí eu te pergunto, qual será o efeito colateral quando bilhões de pessoas começarem a ter acesso às criptomoedas e enxergar que existe, sim, uma forma de você fazer pagamentos de forma segura, com menos taxas, e onde você faça, em poucos segundos, transações financeiras totalmente seguras e com taxas bem menores do que se às vezes você fazer um pagamento a nível internacional, tem que pagar um monte de taxa no cartão, IOF, taxa internacional e por aí vai. Então, eu acredito que isso pode influenciar, beleza? Eu te pergunto, qual será o efeito colateral disso? Eu acredito que será um efeito colateral alto. Segundo evento, aumento da demanda institucional. Nós temos uma empresa que é subsidiária da Bolsa de Valores do Nova Iorque, que é a Bucket, e ela lançou agora a primeira parte do projeto da plataforma, que é trabalhar com o mercado futuro. Isso é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. A Bucket também vai trabalhar com liquidação física do Bitcoin na carteira do cliente, vai trabalhar com custódia de criptoativos fisicamente, que está em desenvolvimento e vai trabalhar com integração com comerciante para pagamento com Bitcoin. Olha dois parceiros estratégicos da Bucket. Microsoft e Starbuck. E eu te faço uma pergunta. Será que essas grandes empresas iriam entrar para um negócio como esse, se realmente não fosse um negócio diferente, com grandes oportunidades para o futuro, um negócio em potencial, será que realmente essas empresas iriam se envolver com algo que realmente é ilegal, uma pirâmide financeira? E é por isso que eu te deixo essa pergunta. Será que realmente você teve a experiência correta quando você entrou no mercado de criptomoedas? Tem muita gente entrando para o mercado de criptomoedas da forma errada. Eu fiz uma pesquisa na metade do ano, ou início do ano, não me lembro agora, eu tenho que fazer uma nova pesquisa agora com os alunos, e mais de 85% dos meus alunos que começaram a investir e a aprender a operar, a fazer trading, vieram de pirâmides. Tiveram experiências ruins referentes às criptomoedas. Porque hoje é muito difícil você saber diferenciar. Tem muita gente que não sabe, não sabe o básico do mercado. Agora eu te garanto que não é pirâmide. Bitcoin não, é uma pirâmide. Realmente se fosse uma bolha, como alguns economistas tradicionais falam, grandes empresas não estariam envolvidas. E a gente tem que ter essa sensibilidade, deixar o nosso orgulho de lado. Porque se eu não tivesse deixado o meu orgulho de lado em 2016, final de 2016, eu não teria pegado aquela grande alta em 2017. Então às vezes a gente tem que ter um pouquinho de humildade, deixar o orgulho de lado e pensar assim, vamos lá, vamos analisar custo-benefício. Eu vou pegar uma parte do meu capital, vou investir em criptomoedas, vou investir especificamente no Bitcoin. Se eu perder, eu vou perder pouco, mas se eu ganhar, eu posso ganhar muito dinheiro. Então aí que está a grande sacada. Está fazendo sentido, pessoal, até agora? Tudo bem? Aí eu pergunto para você, calma aí, deixa eu voltar aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Aí eu te pergunto, qual será o efeito colateral disso? Quando grandes fundos institucionais realmente entrarem pesado para este mercado. A gente tem fundos, hoje institucionais, que tem carteiras de trilhões de dólares. Se um fundo desse investir 2%, 3% da sua carteira em criptomoedas, isso já vai influenciar muito nos preços do Bitcoin. Por que vai influenciar? Porque o Bitcoin trabalha com foco de moeda deflacionária. Então com o tempo ela vai diminuindo a quantidade de moeda que é minerada. O Bitcoin no máximo vai ter 21 milhões de moedas, que eu vou falar nos próximos slides. Então isso pode também ajudar nessa nova alta do Bitcoin, que seria o nosso terceiro evento. No ano que vem, nós vamos ter o Raven. A cada 4 anos, se eu não me engano, o Bitcoin tem um Raven. Esse Raven faz com que o Bitcoin... Não, o Bitcoin não. Os mineradores têm uma dificuldade maior para minerar seus Bitcoins. Para cada bloco minerado hoje, o mineiro fica com 12,5 Bitcoins. A partir de maio de 2020, para cada bloco minerado, os mineiros vão ficar apenas com 6,25 Bitcoins. Para simplificar para você, o Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de moedas. Até o presente momento, já foram distribuídos 85% dos Bitcoins. Todos os Bitcoins que vão existir algum dia, já foram minerados 85%. Nós estamos aí com uma média de 18 milhões de Bitcoins minerados. Nós só temos mais 3 milhões de Bitcoins para ser minerado. Então, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, vai ficar mais difícil para os mineradores minerarem seus Bitcoins. Então, se a gente pensar em economia básica, se a partir do ano que vem, se a partir do ano que vem, a gente tiver a metade da quantidade de Bitcoin no mercado, e se a demanda, se a nossa demanda de hoje continuar a mesma coisa, a gente já vai ter uma influência no aumento do preço. Agora, se aqueles outros dois eventos que eu falei, dos investidores institucionais, entrarem pesado no mercado, a questão da moeda do Facebook, a moeda do Telegram, algumas outras empresas que estão entrando no mercado para poder levar a informação para as pessoas de forma correta, para que a grande massa aceite Bitcoins e outras criptométricas como forma de pagamento, o que vai acontecer? O preço vai aumentar, porque a demanda vai aumentar, só que a oferta está diminuindo. Então, isso é uma sacada muito top que o Satoshi Nakamoto teve. Muito bacana. Então, aqui foi exatamente o que eu falei, falei anteriormente sobre essa questão da assumir da quantidade fixa da moeda, uma quantidade de demanda aumentando muito a todo momento. Significa que o preço da moeda vai seguir crescendo, ou então, dito de outra forma, o poder de compra da moeda vai seguir crescendo cada vez mais a longo prazo. Análise de lucro para médio e longo prazo. Análise de lucro para médio e longo prazo. Existem alguns analistas que acreditam que o Bitcoin pode chegar até 260 mil dólares nos próximos 3 para 5 anos. Então, para o preço que está hoje, você vai ter um potencial gigantesco de alta. Inclusive, desde quando a gente vem conversando sobre isso, sobre a correção do Bitcoin, o Bitcoin bateu ali próximo dos 7,700, a gente tinha Fibonacci ali entre 7,500 a 7,400, o mercado protegeu. Caso o Bitcoin agora rompa, uma LTB que está ali entre 9,500 a 9,700 dólares, pode influenciar em uma nova pernada de alta, que a curto prazo pode chegar até 16 mil dólares. E se ele romper os 20 mil dólares, que é a máxima histórica, que é essa máxima aqui, que ele chegou, meu amigo, pode ter certeza que vai ser porrada para cima. E aí ninguém segura. É evidente que é importante você ter gerenciamento de risco. E a gente vai falar sobre isso até o final aqui da nossa aula. Você tem que ter gerenciamento de risco. Por isso é importante você realizar parcial. Não tem como saber até onde a gente vai. Mas se a gente pensar nas análises fundamentalistas e analisar gráfico, as duas coisas estão indo ao encontro, estão convergindo. E nós estamos em uma das melhores épocas para poder investir. Se realmente rolar uma crise financeira global, como muitos acreditam que vão rolar, talvez as criptomoedas no início possam sentir um pouquinho. Mas a médio e longo prazo, muitas pessoas irão migrar para as criptomoedas. Porque o Bitcoin é uma forma segura da pessoa para se proteger. E a moeda fiat, como euro, dólar ou real, pode se desvalorizar muito. Então, hoje, para você investir em ouro, não é tão simples assim para uma pessoa comum ir lá e comprar ouro. Mas para uma pessoa comprar Bitcoin, é muito simples. Você abre uma conta na Xdex hoje, amanhã você vai lá com 30, 40 reais, você compra seus primeiros Bitcoins lá com 30, 40 reais. É muito mais simples do que você comprar ouro. Então, é importante a gente ter essa sacada. Beleza? Falei anteriormente sobre isso, 250, 300 mil dólares. Imagina, né? Hoje está em uma média de 8.500, 8.600, se eu não me engano. Quando eu fiz esse gráfico aqui, que foi na segunda-feira, estava 7.800. Já subiu bem aqui, já subiu uns 700 dólares aqui. Imagina a junção desses três grandes eventos. Eu acredito que vai ser uma combinação explosiva. E essa alta talvez seja maior do que as outras altas. Talvez hoje, você pode achar que eu sou maluco falando uma coisa dessa. Mas quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos do Bitcoin no canal do YouTube, na Universidade do Bitcoin, o Bitcoin estava em 1.600, 1.700 dólares. Eu falava, gente, vai chegar a 10 mil. Compra. Teve várias alunas minhas, vários alunos que me ouviram e se deram muito bem. Mas teve muita gente também que teve medo e não investiu. A grande sacada não é você querer ganhar dinheiro e ficar rico da noite para o dia. Mas é você pegar uma parte do seu capital e investir de forma consciente e fazer gerenciamento de risco. Vamos lá. Lei da oferta e da demanda. Imagina, aumento da demanda de pessoa física, mais aumento da demanda institucional, mais diminuição de ofertas de novas moedas. Qual será o efeito colateral? Deixa essa pergunta aí.